Música Bom dia, boa tarde, boa noite, seja onde você estiver, venha comigo junto nesta viagem. Eu continuo aqui na Alemanha e quero trazer você hoje para conhecer o Floor Market. Sabe aquele negócio de filme que o pessoal coloca um monte de objeto usado em frente de casa, assim, na garagem? E aí você vai lá, compra um preço baratinho? Hoje eu vou procurar bastante coisa interessante e quero procurar uma coisa em especial para os nossos vídeos de degustação de cerveja. Que o pessoal estava falando, Milton, você está na Alemanha, você tem que colocar um copo alemão? Então vamos lá, eu vou achar, vamos comigo. Música 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 Encontrei o que eu precisava, olha só, que legal, esse é aquele copo típico alemão, ó. Nossa, eu sempre quis um copo desse, só que aí no Brasil é uma fortuna para comprar um copo desse. Aqui no Floor Market eu saí aí procurando, comprei ele usado, vocês não vão acreditar, a 10 euros. 10 euros. Deu vontade de comprar um monte de coisa. Na verdade, na verdade, essa daqui é a bandeira da Suíça. Deixa eu dar uma girada total aqui nele para vocês verem, ó. Viu? Bastante detalhe nele. Olha, eu gostei bastante. Então a partir de hoje eu vou fazer os vídeos de degustação de cerveja com ele. Típico alemão mesmo, hein. Caramba. 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 Caramba.